Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Olha só, gente, foi publicado o edital do concurso da Câmara Municipal de Frutal, Minas Gerais, cargo de oficial administrativo que exige do candidato apenas o ensino médio. Eu vou fazer uma análise do edital aqui para vocês, trazendo as informações mais importantes, pertinentes nesse momento. E aí, vou deixar abaixo para você também, aí na descrição do vídeo, vai ter um link para você baixar o edital, tá certo? E no final, ainda vou tratar de plano de estudos, como fazer parte da elite da aprovação. Beleza? Show de bola? Então acompanha tudo isso comigo, hein? Se você não é inscrito ainda no canal, aproveite e se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo e clicar também no sininho para você receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos. Então bora lá! Vem caminhar aqui comigo, certo? Para você entender melhor esse concurso. Bom, o nome do cargo é Oficial Administrativo, certo? São duas vagas imediatas, mas lembrando que ao longo do tempo outras pessoas serão chamadas por conta do prazo de validade do edital, tá bom? Salário maravilhoso, né? A Câmara Municipal paga muito bem, R$4.666. É preciso ter um ensino médio completo. A banca examinadora é a Asecta. O valor da inscrição, R$150. As inscrições iniciarão dia 1º de junho e vai até dia 30 de junho. E a prova está marcada para o dia 25 de agosto. Ou seja, tempo suficiente para você iniciar a sua preparação. E o que vai cair na sua prova, gente? Separamos aqui para você ter uma ideia. Ó, vai cair língua portuguesa, serão 10 questões com peso 3, hein? Então aqui, ó, está valendo 30 pontos. Raciocinológico e matemática, 5 questões, peso 1. Estão valendo 5 pontos aqui, né? Conhecimento gerais e informática, 5 questões, peso 1. 5 pontos também. Então aqui, nós já temos 40 pontos aí em jogo. E temos 10 questões de conhecimentos específicos. Cada questão tem peso 5, gente. Então aqui nós temos, ó, 50 pontos. Tá certo? Válidos. Beleza? Então, concurso aí com várias matérias para você estudar, né? Então, é importante você observar isso. Eu trouxe aqui o conteúdo programático para vocês terem uma ideia. Não que eu vou citar item por item, mas é só para a gente ter uma noção. Então, português, olha só, vai cair para você. Desde compreensão e interpretação de textos, passando por regência verbal e nominal, concordância, classe de palavras, entre outros itens, tá? Matemática e raciocinológico. Então, você vai ter que estudar estrutura lógica, lógica dedutiva, argumentativa, quantitativa, razões, equações e assim por diante. Conhecimentos gerais informática, história, geografia, economia, estado de Goiás, tá? Noções de informática, que é o principal aqui, que é o sistema operacional Windows, Microsoft Office e assim vai. E os conhecimentos específicos, você tem que estudar matérias ligadas à administração, tá bom? Atendimento ao público, redação oficial. Não é que você vai fazer uma redação, tá? É para você ter noção dos documentos de comunicação, os tipos de documentos, ok? Ato, ofício, memorando, entre outros, certo? Algumas legislações aqui também, para você estudar relacionada a essa parte. Bom, para você ser aprovado no concurso, você precisa levar em consideração que é preciso montar um plano de estudos. É isso que eu quero comentar com vocês agora, nesse momento. Para você montar o seu plano de estudos, você precisa desses quatro fundamentos que estão aparecendo aí no quadro para vocês. Bom, o primeiro é você ter uma base forte. O que é essa base forte? Olha só. Essa base forte é você ter aulas, e aí eu recomendo aulas online. Por quê? Porque aí você pode estudar no momento que quiser e puder. Manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada, tá? Mais material em PDF. Por quê? Um complementa o outro, ok? Legislações. É importante que você baixe as legislações e faça a leitura, certo? Quando você faz isso, pessoal, isso te ajuda no quê? Te ajuda a você memorizar a informação. Beleza? Vai retendo melhor a informação, e aí você faz marcações para te ajudar mais ainda, tá bom? Resolver questões de provas anteriores por assuntos e temas. Quanto mais questões você resolver, melhor vai ser. E fazer revisões, que podem ser resumos, mapas mentais, leitura, certo? Esses são os quatro fundamentos para um plano de estudos. E aí o próximo passo é justamente criar um cronograma de estudos. Saber o que você vai estudar a cada dia. Então eu criei aqui, você pode copiar isso dessa forma. É um plano de estudos semanal que eu fiz, um cronograma, tá bom? Onde você vai estudar três horas por dia. Professor, eu tenho mais tempo. Maravilha, sem problemas. Ó, você vai... Aqui o meu plano, você vai estudar três horas por dia, uma hora a cada matéria, mais trinta minutos de revisão, e mais trinta minutos de questões. Na segunda-feira você vai estudar português uma hora, conhecimentos específicos uma hora, revisão de trinta minutos, sendo quinze minutos para cada matéria, e questões, trinta minutos, quinze minutos para cada matéria. Na terça você vai estudar matemática, conhecimentos gerais, revisão de questões. Na quarta, informática, conhecimentos específicos, revisão de questões. Na quinta, português, conhecimentos gerais, revisão de questões. Na sexta, matemática, conhecimentos específicos, revisão de questões. No sábado, informática, conhecimentos específicos, revisão de questões. E o domingo você vai separar somente para fazer revisão e questões, tá bom? Olha que maravilha, tá gente? Vai ficar um cronograma de estudos bacana para você conseguir a sua aprovação. Agora, você viu que é muita coisa para estudar, não é verdade? Não dá para você ficar procurando isso pela internet, porque você vai acabar perdendo tempo. O tempo passa a ser um custo para você e você tem que transformar esse custo no investimento. Bom, o que nós fizemos aqui no Vencendo Concursos? Montamos o curso online preparatório. Eu quero mostrar para vocês aqui todas as vantagens. É o Gabaritano Câmara de Frutal, oficial administrativo. Olha só, você vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso imediatamente, tá? Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. E o curso vai ser válido para você durante um ano. Olha que maravilha, então durante um ano você tem acesso ao curso preparatório. Você terá teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. O que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E você também terá material em PDF das aulas. Poderá baixar o material aí e utilizar como material de apoio, tá bom? Além disso, estamos preparando um super bônus, que são os cadernos de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria, que você vai baixar e simplesmente vai utilizar. Valor especial de lançamento do curso preparatório. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65, certo? Agora me diz, o que você paga com R$ 24,65, hein? Hoje em dia você não consegue comprar absolutamente nada. Você tem que encarar esse valor do curso preparatório não como um custo, e sim como um investimento. Até porque, gente, R$ 4.600,00 aí de salário. Curso que é maravilhoso, trabalhar na Câmara Municipal, progressão e uma série de outros benefícios. Agora, não dá para achar que vai, ah, eu vou ficar aqui procurando na internet para conseguir a aprovação. Você não vai conseguir assim, com todo respeito, tá? Então vem estudar com a gente que vai valer muito a pena. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados. Escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. Fica à sua disposição um consultor nosso para te atender e sanar suas dúvidas. Ele fica lá, não é robozinho não, tá? É um ser humano que vai estar lá e vai te atender. E vai sanar todas as dúvidas que você tiver. Agora, você também pode entrar em contato pela Central de Atendimento WhatsApp. Está aí o número 11 974656052, ok? Show de bola? Legal. Bom, mas talvez você esteja assistindo e fale assim, ah, mas eu não conheço o senhor, professor. Não conheço esse tal de Vencendo Concursos. Deixa eu me apresentar e apresentar também o Vencendo Concursos. É rapidinho. Eu dou aula para concurso público desde 2005. Eu já ajudei milhares de alunos a serem aprovados. Dei aula nas maiores instituições do país. E a partir de 2020, eu criei o Vencendo Concursos. E de lá para cá, gente, olha só. Já aprovamos milhares de alunos. Temos mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Mais de 3 mil alunos aprovados. Aliás, ativos na nossa plataforma. E a todo momento, a todo instante, recebemos depoimentos dos nossos alunos. É o caso do Hidel Vagno Caetano. E foi aprovado no concurso de Bragança Paulista. Olha que maravilha, hein? Câmara, inclusive, tá? Salário que ultrapassava 4 mil reais também. Parecido com o de vocês. A Lara Porteiro também prestou esse concurso. Foi aprovada. Teve 96% de acerto. Ela foi a primeira ou a segunda colocada, salvo engano, tá? O Heitor Gregório foi aprovado no concurso da Prefeitura de João Pessoa. A Fabiola Ruiz, aprovada no concurso do Banco do Brasil. O Itamar Esperanto, aprovado no concurso do Tribunal de Justiça e também da Câmara Municipal da Praia Grande. Aí tem a Fátima, o Edson, a Fernanda, aprovados em concursos municipais. A Fernanda, inclusive, passou em dois. A Fátima, a Nayara, gente, acertou 39 questões de 40. Concurso da Câmara Municipal de São José dos Campos. Assim como também o Eric. Eles dois já tomaram posse, inclusive. O Wagner foi aprovado no concurso da Prefeitura de Santos. Assim como foi o caso da Dila Flores. E gabaritou, acertou todas as questões da prova. Fizemos um aulão, um super aulão, tá? Concurso da Prefeitura de Santos. Tivemos mais de 8 mil visualizações. Foi uma revisão de véspera. A Marcela acertou e colocou aqui que foi aprovado em oitavo lugar. Olha que maravilha, hein? Bom, fizemos também um aulão do concurso de João Pessoa para assistente administrativo. E tivemos mais de 365 mil visualizações. Mais de 630 comentários. De pessoas que foram aprovadas. Estudaram com a gente. É show de bola, né? Então, você quer fazer parte disso, meu amigo? Então, faz assim, ó. Clica no link abaixo do vídeo, tá? Na barra de descrição ou na barra de comentário. Você vai ter um link aí. Adquira o curso online. Você vai clicar. E aí, vai preencher seus dados. Escolha a forma de pagamento. E vai começar a estudar com a gente imediatamente. Certo? Vai fazer muita diferença isso para você. Tá certo? Com todo respeito, R$24,00 aí, gente. Você não compra um lanche. Não compra duas cervejas, se duvidar. Não dá para comprar hoje em dia. Então, se você economizar um pouquinho só por mês, você adquire o curso online que vai mudar a sua vida. Esse tem que ser o seu foco agora no momento. E vale a pena o investimento. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, vou ficar te aguardando dentro da plataforma, tá? Já clica no link aí abaixo. Inicia a sua preparação aqui com a gente. Valeu, grande abraço. E até mais.